salve galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você que está pensando em criar um arquivo pdf no seu celular seja somente letras ou com imagem tá se você está pensando em fazer um currículo e não sabe como fazer isso através do seu celular eu vou te explicar como você faz isso de maneira bem simples e fácil sem enrolação tá a primeira coisa que você vai fazer é baixar um aplicativo no seu celular através da google play store e o aplicativo que você vai baixar é o word eu vou clicar aqui olha só como ele está escrito aqui ó w rd e aqui vai aparecer esse aplicativo aqui ó microsoft word edit documentos você vai instalar esse aplicativo e logo após a instalação você vai clicar em abrir tá no meu caso aqui ele já vai entrar direto aqui porque eu já tenho conta né caso você tem uma conta do hotmail você vai acessar a sua conta e se você quiser assinar o prêmio fica a sua escolha mas você pode clicar na opção continuar mesmo assim ou agora não tá você não precisa pagar uma versão para você usar e criar documentos aqui no word basta você entrar e criar sua conta depois de criar a sua conta você vai clicar nesse maizinho que aparece aqui no canto superior direito e aqui pessoal é tem a opção criar em one driver e aqui você pode escolher em salvar esse dispositivo na aba de documentos tá ele vai salvar nesta aba aqui tudo que você criar agora aqui tem versões que já são pré-preparadas que você pode substituir por uma imagem sua que fica mais fácil né já tem algumas coisinhas aqui ó bem preparadas aqui que já te dão uma indicativa de como você pode criar os seus documentos tá eu por exemplo uso esse aqui para criar as minhas ordens de serviço de manutenção de celular então aqui na terceira opção do lado da lupinha do lado direito aqui ó aqui você ele já te mostra como que vai ficar na folha a4 né então ele já te dá uma imagem aqui mostrando como que vai ficar na folha a4 e aqui ó se eu clicar eu posso colocar aqui o nome da minha empresa né ó vamos colocar aqui ó canal top sc olha só que bacana como que ele já te mostra como que fica preparado você só vai editar escrever ele vai ficar do jeitinho que você deixar tá mas caso você queira criar algo em branco você clica aqui no documento mais e clica aqui ó documento em branco aí você vai fazer o seu documento né vai que vai escrever aqui que tem que escrever se quiser adicionar uma foto essa abinha que eu tô arrastando aqui olha só você vai arrastar ela da da direita para a esquerda até chegar nessa imagem aqui que tem tipo umas montanhas aqui você vai adicionar a imagem eu vou por exemplo eu vou adicionar essa imagem aqui ele vai perguntar se eu quero cortar essa imagem ou girar ela vou deixar assim mesmo como está e vou clicar aqui deixa eu voltar aqui para o tamanho da folha né a4 e aqui eu vou selecionar como eu quero deixar essa imagem né ela já ficou aqui do tamanho mas se eu clicar nela aqui eu posso substituir ou ampliar olha só se eu ampliar como que ela fica né eu vou diminuir aqui vou deixar ela desse tamanho mesmo né então depois de criar o seu arquivo aí o que que você vai fazer é você para compartilhar como pdf você vai clicar nesses três pontinhos aqui e aqui é você pode ou salvar no seu celular ou compartilhar ou compartilhar como pdf então para salvar no seu celular ou compartilhar como pdf é a mesma opção aqui ó compartilhar como pdf você vai clicar aqui ele tá preparando o arquivo ele tá transformando esse arquivo do word em pdf e aqui é vai aparecer várias opções para você tá para você compartilhar nos aplicativos né e aqui ó no meu caso tá aparecendo aqui ó é copiar para eu posso copiar para qualquer lugar que eu queira copiar no meu celular né e aqui tá o cartão de memória e se eu clicar aqui na setinha eu posso salvar no armazenamento interno né então se eu clicar aqui em salvar em documentos vou colar aqui tá salvo o documento caso eu queira compartilhar com alguém eu clico aqui nos três pontinhos compartilhar como pdf vamos aguardar ele preparar o arquivo para salvar como pdf e eu vou salvar aqui e vou compartilhar no whatsapp vou escolher o contato e vou compartilhar olha só o compartilhar já vai compartilhar como pdf olha só tá aqui o arquivo pdf se eu clicar nele eu posso escolher como que eu quero visualizar esse pdf vou clicar aqui no arquivo para abrir olha só tá salvo aqui ó como um pdf de maneira bem simples e fácil pessoal pessoal era isso que eu queria mostrar aqui para vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço até a próxima e aí o e e o o o e o o o o o o o o Obrigado.